Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um treininho para melhorar sua pegada, sua força na pegada, tanto na repetição, como na execução, melhor dizendo, e na isometria. Então, se está interessado em melhorar sua pegada no jiu-jitsu, sem sair de casa, só com seu kimono, então eu vou falar na sequência. Beleza, galera? Lembrando, se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha. Então, bora pro vídeo. Agora, é basicamente esse é o exercício, beleza? Faz três séries, essa puxada na manga, depois eu vou mostrando aqui a vocês, como é que vai desenrolando, beleza? Mas é basicamente isso, você faz a puxada, três séries, então eu vou fazer mais duas aqui e daqui a pouco eu volto. Já pra fazer a da isometria, que é segurando, beleza? Então, confera aí. Pessoal, vamos pra segunda série. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beleza, pessoal? Então vamos descansar todos os segundos, já bora para a terceira série desse exercício, beleza? Lembrando, pessoal, o próximo é fazer o suprimir para vocês terem uma noção. As questões de somatria, é só travar na manga e manter segurado. Sempre, sempre lembrando, fazer a força nas costas, beleza? Fazer as costas, puxar a força nas costas, para parar bem na dorsal, beleza? Mas não é para nós um. Vamos lá, vamos lá. Música Beleza, galera? Vamos fazer a geometria. Eu vou fazer só a primeira, para vocês verem, beleza? Mas é só, basicamente, travar e o que vocês vão ver. Travar e manter a isometria. Que é o quê? O uso só de pressão, o uso travado, beleza? Então vai dar um tempo aí. E o tempo, pessoal, na descrição embaixo eu vou botar tudo, tudo explicado certinho, beleza? Para vocês terem uma noção boa. Então, bora fazer a primeira, tchau. Trava aqui, ó. Trava aqui. Olha lá, segundo segundo. Tchau. 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 Vai conferir aí o próximo exercício que é a pegada na manga agora, que é a gola que ele fez na gola. Vamos fazer na manga agora, beleza? Então, confere a sequência. Vamos fazer a na manga, beleza? Você está me lembrando, eu escolhi aqui no turno. Você pode estar de paleta pegando com a mão velha, mas tenha cuidado em deixar bem firme. Para não ter o risco de escolher você cair, beleza? Vamos lá, pessoal, vou deixar o efeito aqui. Vamos fazer a pegada. A gente está aqui. Presa. Presa. Não vou fazer a pegada na manga, então você dá o tempo. Vai lá. Você fez isso em tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá dentro. Vamos lá para dentro. Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá para cima. Beleza. Beleza. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Repetição agora já fechou As três puxadas Eu desbasei na repetição E na isometria Beleza? Vamos fazer agora a isometria Para pegar a mesma coisa Primeiro aqui, segundo acera aqui Terceiro acera aqui Vai travar o meio do exercício Fica lá, isométrico Sempre lembrando Inspira e expira Beleza? Vambora Tchau 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 Tchau